Agora nós vamos mostrar para vocês o que foi feito, como foi feito e tudo mais, e isso daí é parte do Flávio, eu só vou filmar e vocês vão ver. Está escuro aqui Flávio, está escuro? Um pouco, um pouco, tem luz aí, tem a luz aí, agora melhorou, o Flávio vai contar como fica o ar aqui dentro, eu já estou sentindo gelar o negócio. Mas é o Flávio que vai explicar para vocês, vai lá. Bom, então aqui a gente fez a instalação do kit, a gente fez a limpeza do sistema dos difusores de ar, aonde sai o vento, aqui nós adaptamos o botão do funcionamento do compressor, a ventilação ficou funcionando os quatro estágios, tudo certo. E está gelando super bem. E está gelando, e igual o Flávio falou, o 113, ele, nós deixamos funcionando aqui para mostrar que está gelando, como se eles estivessem sentindo gelar, né Flávio? Mas não sei o que não, aí, deixa eu contar para vocês, é aqui e é aqui. Ah, moleque, agora devagar nós aprendemos, ligar e ligar. Agora nós vamos conversar aqui o seguinte, vamos Flávio mostrar lá fora, né, como que foi feito. Mas enfim, esse aqui é um 113 ano 94, e a parte, por incrível que pareça, a parte de ventilação dele estava funcionando, né? Na verdade, não, a gente teve que dar uma restaurada nele, né? É, mas assim, a gente até achou que não ia estar funcionando, né? É. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o ano com o pé de dentro. A Flávio Brás está no meio de mais um super sorteio pra gente. São 10 pneus, e você pode ser o ganhador. Hoje, o tempo que está, do jeito que está, as coisas, a gente sabe o quanto o pneu encarece aí no orçamento dos nossos profissionais de entrar. Então, se você quer participar, eu vou contar aqui pra você todas as dicas do que você tem que fazer. Os prêmios serão divididos em 5 ganhadores, sendo 2 pneus pra cada ganhador. Então, se miga aí nas regras. Você tem que ser cadastrado no aplicativo ou no site da Frente Brás, acessar o perfil do Instagram da Frente Brás, procurar a foto oficial do sorteio no feed, no caso, esta, daqui. Curtir e comentar marcando um amigo no post. Vamos marcar aqui. Publicar e pronto. Depois disso é só torcer. E se você ainda não é cadastrado no aplicativo da Frente Brás, baixa o aplicativo aí, se cadastra, participa aí da promoção, corta e ainda dá tempo. O sorteio é dia 17, amanhã. Fica lá. Então, a gente... Nós colocamos o suporte do compressor aqui em cima. Na verdade, o alternador dele ficava aqui em cima. O alternador tá aqui, ó, pessoal. Só que como o alternador dele é do 38, ele tinha sido colocado aqui em cima. Aí o Flávio teve que fazer a mudança e colocar ele lá embaixo de novo pra poder pôr o do ar aqui. Então, ó, foi colocado o compressor, o filtro secador e ali na frente do radiador, que é o do intercooler ali, ele fica o... o condensador dele. Aqui, ó, pessoal. Esse aqui. Vamos mostrar pra mim. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ah, é que tem que dar... Quando fechar, nós mostra. Agora não vai dar pra ver. E aqui, ó, vem as mongueiras, né, as tubulações. Sobe aqui. A tubulação aqui, ó, ela vai pelos chassis aqui, ó, pra não correr o risco de, né, de... de tá arranhando alguma coisa, nada. E aqui ele vem aqui pela caixa evaporadora. Aqui tá o evaporador. E aqui que tá as válvulas. A válvula de expansão. A mangueira de retorno. E ali, ó, ali é o dreno. Mostra o dreno lá, ó. Já tá até pingando a água lá. Olha lá, ó. Ali embaixo, ó. Tá vendo? Ah, mas tá pingando porque já gelou lá dentro, né? É, então... Então é isso aí. Ficou chique, choro bom. Então é isso aí, ó. Tá em outrazão. Agora temos ar-condicionado. Não vamos sofrer, né? Não, não. O condensador é esse aqui, ó. Que ele falou, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo as emendas ali, as mangueirinhas, tudo nova, ó. Por ali vocês estão... E aí, ó. O condensador ele vai na frente, né? Fica na frente do intercúrguer. Ó. Tá vendo aí, ó? Isso aí. E aqui, ó. O que é o dreno? Ele não tem filtro de cá. Deixa eu abrir a porta por lá. Não é? Ó, pera aí que ele vai abrir lá que aqui é moderno. Por lá de cá não abre. Só abre por lá. Ó, tá sujo. Tem que lavar o dreno, ó. Vamos lavar ele, dar uma ajeitada. Aí, ó. Como esse veículo aqui ele não vai puxar ar de fora, ele vai circular só o ar aqui interno. Aqui que ele vai puxar o ar. O ar, ele vai passar pelo evaporador e daí vai sair pelo difusor. Já vai sair gelado. Aham. Tá vendo ali, ó. Tá até pingando a água mesmo. E essa água, né, pinga aqui mesmo, Flávio? Pinga aí mesmo. Ela pinga aqui mesmo e vai lá dentro de uma mangueira lá. Daí ele vai circular só o ar aqui, o ar gelado aqui dentro. Entendi. Então não vem ar de fora. Não. Na instalação do 113 o ar não vem de fora pra dentro. Não, porque vai puxar poeira, vai, vai, ele vai perder um pouco a eficiência do ar. Então assim fica bom, ele vai gelar bem, não vai entrar poeira pra dentro e vai ficar, vai ficar perfeito assim. É isso aí. Então é um sistema diferente já da maioria, né? É, a maioria tem os outros veículos mais modernos, ele tem um painel reciclo, que é pra puxar o ar de fora ou circular o ar interno do veículo. Aham. Nesse caso a gente vai deixar só pra circular só aqui dentro. Só aqui dentro. Então pessoal, é isso aí, ó. Fica a dica aqui pra vocês. O ar condicionado foi colocado aqui na Velocenter Ponta Grossa, que fica aqui na Souza Naves. Número? Eu vou pôr o endereço aqui no vídeo. Mas enfim, ó. O Flávio aí, obrigada Flávio. O Flávio sempre fazendo o serviço excelente, hein? E eu escolhi por aqui, né? Sempre já é, já teve um aí com a indicação que foi colocada aqui também. Se Deus quiser, daqui a pouco vamos pôr um dosão no pai, né? É, vamos colocar. O sonho é colocar o dele lá pra fazer gelar também. E tá aí. Precisando de ar condicionado, manutenção, instalação, vem aí na Velocenter, fala com o Flávio e diz aí que foi indicado pela Vanessa Mariano que tá tudo certo. Obrigada, Flávio. Beleza. Obrigada.